Opa! E aí galerinha, todo mundo tranquilo? Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Tá aqui ó, pra quem não assistiu o vídeo anterior, né? Nós fabricamos, mostrei o jeito de fazer esse calço aqui Que agora eu acho que vai dar certo, né? Usamos os cravos do pneu de máquina agrícola Que é uma borracha muito resistente e eu creio sim que agora vai ficar bom Esses calcinhos aqui, pra funcionalidade dele, que é apertar pra baixo e vibrar, ok Mas os dois da frente que vai sair da peça, vai ter que ser esse esparrudinho aqui mesmo E ficou bem mais barato, em vez de eu gastar R$16,00 em cada um desses daqui, né? Eu gastei aqui, se eu não me engano, R$6,00 de parafuso e porca e arruela, né? Eu ganhei as borrachas, então ficou sensacional, dá pra você fazer aí Vem cá que eu vou te mostrar os detalhes aqui Olha aqui galera, ó Vendo a diferença? O que que eu fiz? Eu comprei umas arruelas pra colocar aqui, ó Pra apoiar o motor E aí eu pensei o seguinte Os dois do fundo, o motor aperta pra baixo Os dois da frente, o motor força pra arrancar E aí o que que eu fiz? Abri mais aqui, ó E coloquei uma ruelona dessa daqui, ó Dentro aqui Que aqui agora, ele não sai de jeito nenhum Dá uma olhada aí pra vocês verem como que ficou show Por quê? Porque essa arruela aqui, ó Ela não passa no buraco lá Vem cá pra você ver Olha aqui galera Então ela não passa aqui, ó Aqui agora, galera Vai ficar show Por quê? Porque vai ficar a borracha aí, ó Né? Dessa forma aqui Cadê? Vou pegar a outra aqui Ó Então tá aqui Ele vai ficar aqui, ó Ó Dessa forma E aqui Ele não vai sair daqui de dentro de forma alguma Porque a arruela não passa aí Aqui agora eu tenho certeza Né? Que vai ficar sensacional Perfeito Para o que nós precisamos E ele vai vibrar Né? Normal Porque essa borracha aqui Você pode ver que ela é bem flexível, né? É uma borracha de trator De cravo, de pneu de trator Mas ela vai desempenhar o trabalho perfeito aqui Então aqui agora Vamos fazer essa montagem aqui Né? Desse procedimento aqui Mas antes, galera Eu vou ter que fazer o seguinte Vocês lembram de eu falar No vídeo anterior Sobre essa cabecinha desse parafuso O de cá Ele vai ser puxado pra fora Certo? Então Normalmente não vai Ter contato Dessa Cabeça do parafuso Do sextavado do parafuso Com essa chapa aqui Mas aí O que eu vou estar fazendo? Eu vou parafusar ela aqui agora Bem parafusadinho Dessa forma aqui E vou Reabrir É Esse furo aqui Reabrir Bem centralizadinho Para que? Para que se no caso Do motor forçar Esse parafuso Para dentro aqui E essa borracha Amortecer Assim E esse parafuso Querer bater aqui Ele vai ter um vago Para essa cabeça Desse parafuso Passar no vago Como se fosse Esse furo aqui Um pouco maior Certo? Por que? Porque a ruela Não vai encostar Porque a ruela Está lá no profundo Eu poderia soldar Essa ruela Nesse parafuso Mas para dar um aperto Aqui Às vezes Eu preciso de colocar Uma chave Então Não vou fazer isso Eu achei melhor Abrir aqui De uma forma Que se caso necessário Dar uma forçadinha Ele não vai pegar Por que? Porque se Ter vibração Nessa chapa E essa chapa Com os parafusos Ligados nessa chapa Eu posso Transferir uma vibração Aqui Coisa que eu não quero Beleza? Então Eu vou parafusar ela Aqui agora Para mim pegar O centro certinho E vou estar fazendo Esse furo aqui Maiorzinho aqui Tch 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 Vamos lá. Vamos lá. Ele pode passar para baixo lá. Apesar que ser profundo aqui, né? A diferença aqui, ó. Ela é profunda, né? Olha lá, você vê, ó. Então, vai ter o apoio aqui todo em volta aqui, ó. Mas, porventura, se precisar de ele vir para cá, tem como essa cabeça aqui passar um pouquinho para lá sem ter atrito com a chave. Então, ficou perfeito aqui. Aí, galera. Então, eu vou colocar essa da Ruelona grande para o lado de cá, né? E essa menorzinha para o lado de cá. Tem um lado dela aqui, ó. Porque o parafuso passa aqui. Eu tirei uma beiradinha aqui. Ela tem que ir para o lugar exalto. Por que que eu já não parafuso o motor logo aqui? Porque antes de eu apertar aqui, eu preciso de direcionar ele aqui, ó. Né? Com o motor. Então, aqui nós vamos fazer primeiro esse procedimento aqui. Para ficar tudo ok. Aqui eu vou dar uma encostadinha. E aí, depois que eu colocar o motor, eu aperto ele aqui, que aí ele vai ficar no lugar certinho. Ó, grandão na frente. Olha aqui, galera. Que perfeito. Não. Olha. Olha o movimento dessa borracha. Aqui, ó. Quietinho. E só aqui mexendo, ó. Isso aqui, ó. Então, essa... Aqui é que é o ponto aonde perde... É... Aquela trimura, né? Então, o parafuso está solto aqui com o motor trabalhando nessa borracha. É o que é excelente. Antes de eu apertar isso daqui, o que que eu vou fazer? Vou colocar o motor aqui, porque o motor vai guiar aqui a forma melhor do cálcio ficar, né? Aí, depois eu aperto. É, mas o lugar é esse aí mesmo, né? Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma arruela 3 oitavos, para pegar uma área maior, né? E aí, eu venho com a 516 para reforçar, né? É a arruela 3 oitavos aqui. Vai ficar só um outro. E aí, galera. Se caso necessário dele passar para baixo aí, ó. Perfeito, ó. Tá vendo? Não vai triscar nunca. Mas também ele não vai vir para baixo. Que é como eu falei, né? A borracha aqui, ó. Ela está bem calçada aí, ó. Né? Então, com toda essa beiradona aqui, isso aqui não vai descer. Mas se precisar, tem o vago aí para ele entrar aí, ó. Né? Olha que toque. Agora, vamos ligar ele para ver, fazer o teste aqui. Para a gente ver como que ele está funcionando aqui. Vamos colocar a vasilha d'água aqui em cima, né? Que a gente fez o teste dessa forma. Deixa eu colocar esse cabinho dele aqui. E aí Que a gente fez o teste aqui. Solta isso aqui, galera Ó, bem tranquilo Gõe água lá Aí, galera Pra quem viu o teste anterior Vê aí, ó Dá pra saber que ficou até mais tranquila a água Né? Na marcha lenta aí, ó Mais tranquila Muito top mesmo, galera Muito top, eu gostei Olha pra você ver Tava lá no meio da mesa e tremar um pouquinho, né? Mas aqui, ó Olha aqui pra vocês verem Calma aí, ó Quietinho Olha pra vocês verem Eu achei Eu não sei você, mas eu achei Que tremeu menos Do que com aqueles calcinhos ali, ó Vamos acelerar aqui pra ver Olha pra vocês verem aí Acelerando Olha aí, galera Eu achei que tremeu menos Deixa nos comentários aí Você que acompanhou, né? Eu achei que tremeu menos Tremeu menos Porque Moço Ficou top demais Olha aqui pra você ver O que que é essa mesa Tá vendo isso aqui? Ó Ó Ó Ó as pancadinhas que eu tô dando Agora Olha aí o motor funcionando Opa Eu voltei o afogador dele Estava mancando Olha aí Olha aí pra você ver Eu achei, galera Não sei vocês Mas eu achei Que tremeu menos Ó Ele tá até um pouquinho acelerado E olha lá É Esse calça aí Ficou mais top Esse calça Ficou mais top Galera Só o tesourinho, galera Ó Viu? O jeito dele balançar ali Ficou mais top Não adianta temar Ficou mais top É, galera E o trem aqui Ficou show Ao meu ver Né Você também Do outro lado da telinha Também pode perceber isso Quem assistiu O vídeo Com esse calça aqui Vai perceber Eu gostei mais do resultado Com essa borracha Né Eu não sei se é É porque ela atravessa Todo o material aqui Tem espaço lá pra baixo Né Não sei Mas eu gostei O resultado Pra mim Né Olhando aqui Ficou melhor Né Agora, galera O que nós vamos fazer Nós vamos fazer O escape Né Nós vamos fazer o escapamento E aí O que que acontece É Eu vou deixar Pro próximo vídeo Enquanto vocês vão Curtindo esse daqui Essa instalação aqui É Eu já vou fazendo Outro vídeo aqui Do escapamento Eu fui ali Comprei É Um tubo Né Eu tava pensando E fazer Com esse cilindro De De extintor Né Daria um escapamentinho Top Mas eu olhando aqui A capacidade de vento Que vai É Ser dissipado aqui Pra sair no furo Eu não agradei Por quê? Porque ela vai dar Um terço a mais Só Do que o escape Original O bujãozinho dele aqui Então o que que aconteceu? Eu fui lá e peguei um tubão aqui De quatro polegadas Que é E aí eu vou fazer Do tamanho do motor aqui Né Trinta e pouco centímetros aqui Que aqui Eu tenho mais opção De fazer minhas câmeras Porque isso aqui tem que É Discipar a explosão Que ela Sai Se estourar Pum Tá um barulhão Mas se eu fazer assim Soltar ela devagar Vai sair Mais Baixo O barulho Então é isso Eu tenho que fazer Essas câmeras Né Do vai e volta Do vento aqui Pra distribuir Então eu tenho que ter Uma capacidade Maior Bem maior Do que A saída dele Então a saída dele Vai entrar aqui E eu tenho que passar Esse vento Nas câmeras Amortecendo esse vento Pra deixar ele sobrar Aqui mais tranquilo Então eu preciso De mais espaço Por isso Eu optei Por isso daqui Ah Hugo Mas vai ficar Um pouco mais pesado Mas pra silenciar É necessário Galera Você pode estar encontrando Alguns tubos Que são mais Mais leves Né Esse aqui Como é de serralheria Ele é mais grosso Um pouco Vai pesar mais Você pode estar Arrumando aquele Tintor maior Né Só que eu não encontrei Então vai ser necessário Esse daqui Então no próximo vídeo Nós já vamos É Tentar calar a boca Desse bichinho E com esse escapamento Mas pra você Do outro lado da tela Tem gente que escuta Com fone de ouvido Que o vídeo Dá uma qualidade Excelente Você escutar No fone de ouvido Né Mas muita gente Assiste pela televisão Pelo computador Pelo tablet Então tem uma diferença Então tem uma diferença De barulho Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o celular Da minha esposa E vou baixar nele Aquele Decibéis 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 Que é o ruído Ele mede o ruído Quanto mais barulho Ele fica vermelho Lá em cima Quanto menos barulho Então aí E a numeração Dos decibéis Nós vamos pegar 40 50 60 70 Vamos ver Ele com esse escapamento E com esse daqui Pelo depecímetro Aqui Você Decibêcímetro Ah Esse nome aí Né É um aplicativo Que você baixa aí Que ele mede O barulho do ruído Os decibéis Então aí É Você vão ver Pela tela aqui E vocês vão ver A diferença Se vai ter resultado Se não vai ter Se compensa Se não compensa Tá bom Então é isso aí galera Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Se assim o nosso Deus permitir Galera Se inscreva no canal Legenda Adriana Zanotto